Olá minhas amigas e meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você que está chegando agora, já aproveita e se inscreva no nosso canal, também compartilhe com seus amigos, tenho certeza que tem muita coisa que vai interessar a você. Eu vou mostrar para vocês hoje o que aconteceu com as minhas plantas. Olha, aqui no Goiás choveu muito esse ano e as minhas plantas estavam em cima de uma tábua, eu acho que a tábua não aguentou o peso, acabou quebrando e derrubou todas as minhas roças do deserto no chão. Nós estamos recolhendo todos, vamos colocar em um lugar seguro, até conseguirmos fazer uma bancada. E agora eu vou mostrar para vocês como foi que nós fizemos essa bancada. Nós fincamos os postes no chão com 70 centímetros de altura, são postes de 75 milímetros, e enchemos esses postes de cimento e formamos uma estrutura. Uma estrutura, nós fizemos uma estrutura de madeira sobre esses postes de cimento, e aqui em cima dessa estrutura nós vamos colocar uma tela. Eu fui comprar a tela, não achei a tela da espessura que eu queria, que é de 60 centímetros, então eu comprei uma de 1,20 metros e aqui tem 8 metros de bancada. Eu comprei 5 metros, então vai sobrar 2 metros. Eu não achei a tela que eu queria, mas essa aqui também vai ficar legal, porque ela tem uns buraquinhos bem pequenininhos, então nós cortamos a tela no meio e deu certinho o tamanho. Vai ser, sempre vai sobrar um pedacinho, né, mas não tem problema. Então nós estamos esticando essa tela em cima dessa bancada, e vamos pregar essa tela usando aqueles preguinhos de cerca, chamado de areste. Na cabeceira da bancada colocamos uma taba para proteger a tela, porque ela fica com as pontinhas, então assim protege, para não ficar machucando ninguém, né. Isso é muito importante. E agora vamos pregar essa tela usando os preguinhos de prega cerca, esses preguinhos são chamados de aresta, porque eles têm duas perninhas. E fica muito prático, porque você cruza a perninha dele na tela, e então ela vai ficando bem firme. A tela é bem dura, mas conforme você vai pregando, ela vai ficando bem esticadinha. Eu achei que era muito difícil fazer uma bancada, mas depois a gente coloca a mão na massa, até que não fica muito difícil não, apesar que quem está fazendo é meu esposo, não é eu, né, eu que estou só gravando. Mas está ficando muito legal, viu, por isso que eu resolvi mostrar para vocês, porque às vezes a gente acha que é uma coisa assim tão fora do comum para a gente fazer, e na realidade não é tão difícil assim. Nós que temos as rosas do deserto e não temos estufa, é muito importante que a drenagem dessas rosas, por isso eu optei para fazer essa bancada com tela, porque assim, quando colocar as rosas sobre essa bancada e chover, a água não vai ficar parada embaixo do vaso. Ela vai logo, ela vai descer e os vasos não vão ficar encharcados, como aconteceu com as minhas, e acabou ficando pesado demais e quebrou. Então, por isso eu optei para colocar a tela. E eu acho também que com a tela vai ter bem mais ventilação, como isso reduz um pouco dos fungos nas plantas. Conforme eu falei para vocês, a tela ficou mais comprida, porque nós só utilizamos oito metros, então tem que cortar essa parte que sobrou. Então, para cortar essa tela, nós tivemos que utilizar um disco de corte, porque ela é bastante dura, mas com o disco de corte não teve problema não. Lembrando que precisa usar os EPIs, né? Porque está mexendo com peças perigosas, peças de corte. Se você não consegue, peça para uma pessoa que tenha experiência, porque essa máquina é bastante pesada. A madeira que nós usamos para fazer essa bancada foi pinos, e o pinos não é muito forte, né? Então, nós passamos uma camada de óleo queimado em toda ela, assim ela vai durar bem mais tempo. Tem uma camada bem grossa. Já terminamos a bancada, já colocamos todas as rosas do deserto sobre elas. Também tinha nascido muito matinho no meio das rosas, e nós limpamos tudo. Agora é só mesmo trocar substrato, fazer levantamento. É um videozinho bem simples, mas eu espero que você sirva de alguma coisa para vocês. Obrigada a todos por terem assistido, e compartilha com seus amigos, e até o próximo vídeo com a ajuda de Deus.